Bom dia, psicólogos e psicólogas de todo o país. Vamos dar início, então, a mais uma atividade neste Congresso Brasileiro de Psicologia e Estudado Educacional, a BAPER, né, NECOP, e vamos apresentar os trabalhos, vamos fazer a transmissão, né, dos trabalhos, especificamente da mesa, a educação como direito humano, como funções da psicologia para pensar o movimento inclusivo. Estamos aqui com a professora Sônia da Cunha Murti, da Universidade Federal do Marcos do Sul, portanto, aqui, do Marcos do Sul, que fará, na sua exposição, ela vai discutir sobre a proposta curricular das escolas pandemias, evidências dos aspectos culturais e da produção científica. Em seguida, vamos ouvir a colega Nita Kuchá, de Roraima, da Universidade Federal de Roraima, onde o trabalho se denomina o Enlace dos Indígenas com a Escolarização, uma jornada de resistência. E, por fim, eu vou fazer uma exposição, né, que representa o trabalho relativo aos direitos humanos, a educação para o direito humano, defendida pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos dar início, professora Nita, então, passando a fala para a Nita, para que ela faça a sua exposição. Bom dia a todos, eu sou a Nita, sou indígena da Tripo Tuxá, da Nação Procá de Braga Gá, de Águia Preste, Maracá, Malacuti, Neto A, Kupã, Deus do Mundo. Estou muito feliz com a possibilidade de trazer para um evento de psicologia a pauta da Escolarização dos Polos Indígenas, um movimento recente da psicologia, nessa possibilidade dos Polos Indígenas, que muito me alegra, porque eu peço a decisão para contar um pouquinho da história do povo. A minha busca pela psicologia foi o tanto que ela podia contribuir com a subjetividade e as problemáticas que meu povo enfrentava. eu sou da Bahia, do norte da Bahia, como eu já falei, e meu povo sofreu um outro golpe, que foi a implantação de uma hidrelétrica chamada Lisbozada, hidrelétrica, na região do Nordeste, que vinha com o discurso do desenvolvimento, como foi em qualquer empreendimento. E esse empreendimento mudou toda a extensão territorial do meu povo, nós fomos deslocados para um vilarejo, que é essa palavra, e há 30 anos existimos num espaço minúsculo, sem território, com série de agravantes, e dentro desses agravantes veio o processo de alcoolização, de donos da terra, passamos a ser assalariados, trabalhadores, né? E isso gerou uma série de problemas sociais, dos quais eu fui buscar na psicologia. E eu sou muito honesta em dizer que foi muito frustrante, porque eu me encontrei na academia, né? E por isso que eu julgo esses debates relevantes, porque nós precisamos colocar em pauta, dar visibilidade à questão indígena do Brasil e do mundo, e é o que você mesmo acabou de dizer, é direitos humanos, né? É uma pauta para direitos humanos. Então, o que eu trago aqui para situar um pouco é como essa escolarização foi sendo construída. Pensando na lógica que eu iniciei sobre o meu povo, foi a escolarização que foi a nossa arma de luta. Foi através desse processo em busca do conhecimento do branco, que eu vou usar essa palavra, que nós conseguimos a luta dos movimentos sociais, a conquista de políticas públicas e de direito. E aqui fico chamada da psicologia e qual o seu compromisso social nessa pauta de pensar em como discutir essa escolarização indígena também no nosso campo de atuação, já que o indígena não é mais à distância do que está aqui, né? Em todos os espaços. Então, a temática que eu trago é como em masse, porque é um em masse, né? Dos indígenas com a escolarização, jornada de resistências, porque quando a gente discute a escolarização no contexto indígena, ela precisa ser diferenciada, marcar o respeito e a especificidade, a singularidade de cada povo. É importante dizer que indígena não é um grupo só, como as pessoas pensam, dentro de cada etnia tem suas próprias especificidades, né? Seu costume, sua organização social, sua língua, sua cronologia, e isso deve ser marcada também nesse projeto curricular de escolarização. Pode passar. Então, é, no que se refere ao máximo de indígenas com a escolarização, seja ela na atividade ou no poder dela, é algo que requer nas aspirações por caracterizar investimentos sóticos políticos e culturais desta população e para esta população. Então, essa que é a questão do processo. Pode passar. Então, é importante diferenciar a educação indígena na escolarização. Se a gente for pensar a estrutura cosmológica, de cosmopolitação indígena, ela é muito marcada pela transmissão do conhecimento. Então, isso é feito naturalmente no dia a dia da sua comunidade, dos aspectos da corporalidade, da oralidade de um diálogo, da espiritualidade. E aí, até coloquei aqui, é quase um ano que eu posso diferenciar no educador, que se materializa no dia a dia da coletividade, do ritual de dança, da caça, da pesca, no preparo do alimento, no vestir do corpo com a cultura, a cultura que traz o significado, os alunos que têm um sentido, né, para a luta, para se expressar, e tem que ter tantas outras singularidades. Pode passar. Mas, quando a gente pensa no processo de colonização, para os povos indígenas, ele foi muito perverso. E ele é marcado, especialmente, por três fases, que eu quero só para a gente situar, que começam com o processo da colonização, com a catequese, que vinha com o discurso de civilizar e humanizar esses indígenas, que eram selvagens, né, e, como exemplo, eu estava em São Gabriel da Pachoeira, do Amazonas, que é um lugar rico de singularidades linguísticas, e, quando veio o processo de catequização, foi solicitado de poço, foi imposto que esses povos pudessem falar uma única língua para que a igreja pudesse entender. E aí se criou a chamada língua geral, né, porque os indígenas usavam os da sua língua como resistência quando não queria esse processo de catequização. Então, foi o matando, e a palavra matando mesmo é o genocídio, é o genocídio da língua, né, dessa organização social. E aí, a segunda fase, nós temos um modelo de integracionistas do SPI, que foi o primeiro sistema do país para pensar a integração dos indígenas, a comunhão nacional, que vinha com um sistema de dizer assim, vamos faltar esses indígenas produtivos para o país, tanto a terra sem produtividade, tanto a mão de obra, né, indústria, que é mais ou menos isso que eles pensavam. Então, começou o processo também interverso de integração, que não respeitava em nada a organização social, que é tudo indígena. E aí, a terceira fase, ela é marcada pela proposta de projetos alternativos quando começa a ditadura e vem as denúncias para instituições internacionais da violação dos direitos humanos, né, e com destaque dos povos indígenas que vinham sofrido com os ataques de genocídio, como eu mencionei. E aí, nesse processo, as parcerias foram comentadas para pensar outro processo de escolarização para os indígenas que não fosse o meio da capitalização ou o meio da integração no campo nacional. E aí, por fim, a gente tem a fase mais linda, porque eu digo que é a fase bonita, porque ela dá início ao protagonismo indígena, que é a quarta fase, que é hoje o nosso próprio movimento e investimento em busca da escolarização, né, da autonomia. Pode passar aqui o que eu estou só citando, as lições, o modelo da integração, né, que eu mencionei, a... Ah, ok, a razão não tem tempo. Tranquilo. Então, vou então colher aqui um pouquinho a política de escolarização. A terceira fase em si, a gerida de madura do editar, consiste na inscrição de projetos alternativos de educação escolar com o nosso protagonismo de organizações indígenas não governar em paz e a criação do movimento indígena. Aí começa esse protagonismo para os indígenas em busca do seu próprio sistema de escolarização. E aí, por fim, esse quarto momento, que é o atual que a gente vivencia, é quando a escolarização passou a ser defendida pelos povos indígenas como um instrumento possível de transformação social, de luta e de fortalecimento cultural das suas educações. É feita com os indígenas. Aí muda a palavra. Não era para os indígenas, agora é com os indígenas, construído com o diálogo, né? E isso só é possível quando a gente tem a formulação da Constituição que vem assegurar alguns direitos que ele aponta também nesse momento de crítica, porque essa mesma Constituição que assegura é a mesma que em algum momento é o viola e nega, né? A gente tem o tempo dessa equivalência do Brasil em relação aos povos indígenas. A mídia hostiliza esse indígena ao mesmo tempo que a literatura vem romantiza. Então tem sempre uma relação emblemática e de ambivalência que os indígenas precisam resistir, né? E aí é importante uma frase do Brandão que diz o seguinte, que entende-se claramente que a educação do colonizador contém o saber do seu modo de vida. Ajuda a confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, que na verdade não serve para essa educação do colonizado. É porque ela é perversa, ela é do poder, ela é impositiva, então vamos pensar um outro modelo. Foi essa proposta da escolarização. E aí tem o que nós chamamos de educação diferenciada. Nela gosta-se a afirmação étnica de cada povo valorizando as línguas, os costumes e as tradições. Ela é necessária, ela é o modelo mais assertivo, mas ela também tem seus problemas para ser executado na índia com veracidade. E aí a diretriz para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena ocorreu por meio do Mecredo Presencial de 1999 que é transferido da UNAI, Fundação Nacional do Índio, para o MEC, a responsabilidade de garantir escolarização para os indígenas do país. Esse reconhecimento legal encontra-se reglamentado e se explicado na Lei Diretiva de Parte da Educação Nacional. E aí nós temos o artigo 78 que em seu parágrafo primeiro e segundo faz um recorte sobre a perspectiva da educação diferenciada. Sistema de Ensino da União com a colaboração das agências federais de comunidade da cultura e de assistência aos índios desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para o plano da educação escolar bilingue e intercultural aos povos indígenas conseguindo seus objetivos. Pode passar. Primeiro deles proporcionar aos indígenas suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas a reafirmação de suas identidades étnicas a valorização de suas línguas e de suas ciências. Então preste atenção nesse parágrafo. Segundo garantir aos indígenas suas comunidades e povos os acessos e informações conhecimento técnico e científico da sociedade funcional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Pode voltar por favor. esse segundo parágrafo que é interessante que a gente vai discutir mais em frente que é o que a gente está discutindo da visibilidade indígena. Eu posso estar na minha comunidade com educação diferenciada mas eu corro risco de depois que eu for do campo universitário eu ainda estar no imaginário do indígena da marca do novo. então esse parágrafo precisa se assegurar que é pensar essa educação intercultural nas escolas públicas de modo geral nas universidades para discutir as problemáticas as mudanças culturais as questões de transformação de identidades que os povos indígenas estão enfrentando ao longo desse processo como a gente bem colocou de colonização de perversidade de violação de direitos A resolução de 1912 definia a responsabilidade da União é ajudar privatizar ou desculpa privativamente e definir direitos e políticas nacionais para a educação escolar indígena. Então pensando isso a primeira perspectiva foi capacitar formar os próprios indígenas para oferecer essa escolarização. Então criou-se o programa de formação para professores indígenas. Todavia é crucial aumentar a base para se mapear com a mesma indígena estruturada e gerir nas diferentes esferas uma vez que há complexidade geográfica cultural linguística e administrativa para se pensar essa educação diferenciada. Pode passar? No plano político os entravos para a implementação de uma escola indígena diferenciada segundo o Pion que refere-se a iniciativa do próprio governo federal sem a participação e os engajamentos dos povos indígenas aí é uma problemática porque como eu discutia essa equivalência do país ela vence as políticas públicas de cima para baixo né? Então vamos dar uma política para os indígenas não vamos construir uma política com os indígenas e isso viola esse princípio que está na Constituição de garantir essas singularidades falo de compromisso de dirigentes estaduais é importante dizer que essa educação diferenciada ela entra no campo das três esferas né? estatual municipal e aí você pensa como essa gestão de cada município talvez aqui no Mato Grosso isso funcione bem mas na Noraima não enfim e aí não entra no parâmetro do que está preconizado enquanto política pública é um risco né? e se pede exerção orçamentária o discurso de que não tem recurso o discurso de que as questões geográficas limitam a possibilidade de potencializar oferta de espaços bem estruturados ou de elaboração de material para as morros enfim tantos outros fatores que podem ser vistos como dificultadores né? e aí poderes mencionar como eu já citei há um dificultador do material pedagógico a precariedade da infraestrutura das escolas indígenas formação e composição de quatro professores indígenas estão a previsão de educação básica isso é importante quando se pensou o modelo ele foi pensado a princípio apenas para o ensino fundamental então os professores indígenas não foram capacitados para além daquilo e aí começou a se pensar outros programas que pudessem dar essa cobertura de capacitação e aí hoje a gente tem escolas indígenas com o ensino médio e aí depois pensando a ideia da política afirmativa para o ensino superior bom a organização adesão dos indígenas ao conhecimento acadêmico ela tem sido voluntária ao mesmo tempo que ele volta uma equivalência ela é induzida né eu como citei eu moro em uma live de novo tempo e eu ouço muito do amigo Pernal nossa interação humana que ele diz que branco gosta de papel então nós indígenas vamos aprender a escrever para colocar no papel para que branco investe o que nós estamos precisando então ela se tornou uma arma de luta né hoje você tem quando eu cito no começo a questão do conhecimento tradicional hoje você tem diferentes conhecimentos dentro de uma comunidade você tem um ancião que transmite esses valores culturais éticos morais no seu contexto e você tem um jovem que saiu para consagre no exterior e ele chega com um tipo de saber que para a comunidade também é curioso ah ele é o nosso mediador com os não indígenas é ele que mobiliza é ele que articula então a gente cria outros campos de saberes possíveis para gerir essas políticas e pensar a sustentabilidade das comunidades indígenas né e aí pensando essa questão do movimento em busca da escola de edição mas essa política de cota eu sou a prova disso eu venho dessa política de cota sobre o ensino superior que inicialmente por curiosidade acontece aqui no Mato Grosso do Sul e em Rural que eu tenho a oportunidade de atuar em Rural nós temos o grupo de formação superior indígena com usos específicos para indígenas como gestão territorial indígena gestão de saúde coletiva indígena e licenciatura intercultural indígena então já ouviu falar né e o Mato Grosso do Sul que também é uma interesse nesse campo né pode passar bom mas aí pensando essas questões nós temos um cíclico que está intimidado e que pode ser gerador tanto de potencialidades como de adolescimentos você tem indígena que sai do seu contexto humanitário e que entra no campo de uma universidade com conhecimento diferente com um ritmo diferente né subjetividade dentro diferenciada uma subjetividade de conhecimento muito técnico e aí você tem principalmente um choque cultural dentro do conhecimento mas também dentro do contexto urbano e aí aqui os possíveis adoecimentos desse distanciamento se ele não for bem mediado e aí pode ser um campo pode ser não é o campo da psicologia né pra gente pensar se a gente pode ser mediador desse processo pra que ele seja menos danoso e menos impactante possível e aí quem é indígena bom uma reflexão aqui parece que amamos ou aprendemos a cultuar o índio genérico exterior de pardo que anda nu e vive nas matas da Amazônia ou seja amamos o índio distante e improvável o índio que a gente diz que é total real os índios particulares e reais que transicam nas periferias urbanas semi-urbanas rurais entre suas aldeias as células e as bancadas parlamentares tem a difícil missão de criar paralelos entre seus espaços étnicos e o mundo que os rodeia então socialmente nós ainda estamos nesse lugar do indígena genérico a sociedade e o campo da universidade mas ainda não consegue vislumbrar que o indígena hoje ocupa esses espaços políticos está na universidade reside em um bairro em uma cidade um país de um banizado e não nos permite esse poder da escolha como se tivéssemos que não nos permite essa possibilidade de escolha então entra algumas discussões nesse processo para a gente pensar pode passar por favor bom a gente tem as mudanças que lá mais eu falava as mudanças culturais que eu já mencionei você tem aquela mudança que acontece no âmbito interno resultado do próprio sistema cultural que é esse movimento de protagonismo da autonomia mas porque antes nós tivemos uma mudança externa que foi imposta e provocada e nos levou a refletir como gerir a participação a nossa sobrevivência porque é essa a ideia como sobreviver nesse processo todo pode passar por favor pode passar e aí nós temos algumas reflexões é crucial comentar debates para se mapear como tem sido e aí quando a gente discute o ensino superior existe essa política afirmativa mas como tem sido a sensação como ela tem sido construída como tem sido a permanência dos indígenas nesse campo eu fiz um curso de 5 anos que é a psicologia durante 5 anos parecia que todo ano eu devia desistir porque eu não encontrava naquele processo e quantos outros não enfrentam esse tipo de dualizar e aí eu não digo nem financeiro financeiro é importante afirmo isso na bolsa permanência como auxílio para viver na cidade sabe que o custo da cidade é muito caro mas eu digo a permanência afetiva subjetiva se sentir parte desse processo se sentir acolhido ou parado felizmente a gente encontra professores que nos acolhem que foi o que aconteceu comigo a gente uma professora que foi o divisor de alas para a minha formação então a gente pensa em relações intrapessoais com os colegas e professores a expectativa dos grupos indígenas para o conhecimento adquirido é importante mencionar quando a gente sai a gente sai como um coletivo embora você vai individualmente com sua subjetividade mas você está representando um coletivo e tem toda uma expectativa para aquela formação como você vai posteriormente contribuir devolver esse conhecimento as relações de pertencimento para o seu povo e a vivência do centro urbano desculpa essa questão do pertencimento é muito séria porque quando você pensa nesse deslocamento tem toda uma dama espiritual e é muito importante a gente entender que a espiritualidade indígena é uma total é uma holística em campos de espiritualidade em campos de expressão corporal eu sou a extensão do meu povo eu falo eu sou a pessoa porque eu falo que sou linda de estar então está vendo comigo toda uma representação da minha coletividade e desmembrar isso é deixar uma margem para a vulnerabilidade recícita para a vulnerabilidade social de me sentir desamparada nesse processo e aí a pauta da visibilidade nos diferentes contextos aos contextos como que a universidade pode transformar essa política climática essa educação diferenciada como discussões para quem desconhece para os alunos para os acadêmicos para que a causa indígena não seja só do indígena mas que seja uma causa nossa a causa do Brasil a causa do mundo a causa dos direitos humanos de grande abrangência e impacto pode passar e aí eu trago essa imagem que é para a gente refletir é claro que eu quero que eu quero fechar quando eu citei que a gente ainda gosta de indígenas do índio da mata do índio nu esqueceram de dizer que o indígena também tem vontades também tem desejos tem aspirações e essa imagem diz muito isso querer ter espaço direito à água doce à saúde a vontade a dançar ter direito à educação direito à terra tem que ser o princípio fundamental dos povos indígenas índio é terra toda a sua organização social tem parte pela demarcação de um território que expressa a sua subjetividade o indígena quer respeito quer a natureza quer voz quer vez quer politizar quer causar quer impactar também quer fazer parte de todo esse processo porque também é um cidadão e cidadão tem aspirações pode passar ao inimigo obrigada 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 foi muito emocionante a sua fala o seu conhecimento e a sua vivência principalmente as suas vivências em todos os percursos na música não joga uma professora não joga e com essa idade e com esse compromisso com o seu povo e com o país precisar realmente retomar não é uma luta dos indígenas mas uma luta do povo brasileiro de todos dos seres humanos então muito obrigada a sua fala pela mensagem do chão e agora nós vamos ouvir a professora da União da Universidade Federal como como o seu tema a proposta curricular das escolas pantaneiras evidências e aspectos culturais da profissão científica bom gente muito obrigada pelo convite de estar nessa mesa depois das palavras da Anitta nossa que experiência bonita que orgulho de ver essa sua trajetória tão rica e realmente aqui na Grosso do Sul nós também temos um trabalho muito forte também nessa área licenciatura e um grupo muito forte ligado a uma universidade particular um grupo de pesquisa e também um grupo de ação mesmo e puxando por essa questão dos indígenas eu quero falar que aqui em Mato Grosso do Sul nós temos uma variedade também de situações atuais principalmente ligadas à migração aos fronteiriços e a questão dos pantaneiros que é o foco que eu quero dar aqui mas então o que eu quero dizer também eu quero focar um pouco a minha reflexão mais do que no currículo em si é na questão da formação e na questão do que se tem pensado e produzido especificamente sobre a questão das escolas que nós chamamos de escolas pantaneiras na região aqui da UANA ou escola das águas na região de Corumbá bom eu quero começar dizendo assim também pegando o termo da Anitta que também o pantaneiro sofre também desse conceito e dessa visão este equipado né o pantaneiro e pensa que é enfim alguma coisa estranha eu tive uma vez assistindo uma apresentação de um trabalho onde a pessoa dizia ah eu fui lá no Pantanal fazer um trabalho com crianças para ver se elas pensavam do mesmo jeito que as outras e aí né era uma pessoa fazendo um trabalho acadêmico e então esses pré-conceitos a gente também tem essa problemática aqui mas o que que me envolveu nessa questão além de ser da região do Pantanal de origem que eu acho que isso nos mobiliza sempre né Anitta onde estão as nossas raízes mas principalmente porque a gente começou fazer muitos trabalhos em escolas públicas aqui em Tão Grande e começamos a perceber que não se ensinava não se falava nada sobre o Pantaneiro também muito pouca coisa sobre os protereços enfim mas aí a nossa atenção foi para os Pantaneiros e a gente começou a pensar né não se ensina porque não se conhece eles não tinham não existia um material didático não existia na verdade não havia um conhecimento né sobre quem era a gente Pantaneiro né a gente não pode falar homem Pantaneiro porque nós usamos o termo gente Pantaneiro porque na verdade o Pantanal até hoje ele é muito mais conhecido embora hoje já mudou um pouco essa concepção de que Pantanal é Araras Puiuius Garças mais ou menos também os preconceitos quanto aos indígenas e mas quem é essa pessoa que habita nesse espaço né aí tem essa essa ideia né que são os fazendeiros hoje são chamados de produtores rurais mas na verdade quem faz né esse espaço sobreviver é na verdade a gente Pantaneira aqueles que estão de fato naquele espaço e aí daí dessa constatação somado a origem somada a a interesses de alunos também querendo pesquisar sobre educação e psicologia na região Pantaneira é que nós então começamos a nos dedicar em pesquisas e em orientação nessa temática então só pra vocês terem uma ideia eu trouxe a minha abertura só pra gente começar com a primeira chamada né não existe um Pantanal né são dez Pantanais considerando Mato Grosso Mato Grosso do Sul né nós temos sete Pantanais aqui e a gente tem essa ideia né ou Pantanal ou Sul ou Mato Grosso cada região dessa né a região da Inacolândia a região do Paiaguás que já fica quase na divisa do Mato Grosso elas são bem diferenciadas não só em acesso com a não só em locomoção né são por exemplo tem regiões nossas como Paiaguás mesmo que o acesso em épocas complicadas e cheias e tal é só de avião né a gente não tem ideia de o que significa isso né e isso interfere totalmente na questão da educação escolar porque é o que nós chamamos as aulas o calendário de aulas na região Pantaneira ele tem que ser totalmente diferenciado os alunos tem aula só por seis meses do ano os outros seis meses eles tomam porque não tem o acesso muito comprometido né nesses seis meses eles ficam as professoras tem que morar na região né é uma coisa bastante assim complicada mas eles também tem uma gratificação por conta né dessa dificuldade e tem um lado um pouco complicado porque as escolas pantaneiras elas são agregadas às escolas rurais mas na verdade elas não têm nem o currículo igual nem as características né e essa é uma outra uma outra questão também bom mas pra chegar no currículo a gente tem que entender muito de quem é e como vive né essas pessoas que vivem nessa região né a gente tem chamado hoje muito mais de pessoas que o pantaneiro como aquele que vive na região do pantanal porque gente muita coisa mudou uns anos pra cá nós não temos mais muito pantaneiro genuíno vamos dizer assim né hoje os fazendeiros chamam-nos peões chamados peões pantaneiros a maioria vem de São Paulo ou às vezes do Nordeste pra fazer né esse período das comitivas pantaneiras a época de cheio e tirar os dados né e e também a inflação da tecnologia do Pantanal também hoje tem televisão né nós temos todo tem as antenas parabólicas nós vivemos muito isso no contato com eles eu nunca esqueço uma fala de uma moça de uma senhora né ela dizendo olha professora mas foi fantástico porque assistindo novela que a gente entendeu que não era assim né porque o marido é aquela história né o pantaneiro tem muito uma rudeza né assim uma coisa cultural muito mais também muito machista e e ela dizia eu percebi que não era assim né porque era um isolamento total da região né que não permitia essa esse acesso a nenhum tipo de informação bom então a região do Pantanal é imensa né uma região muito grande a maior parte dele está em Mato Grosso do Sul mas com essa característica que eu disse pra vocês cada pantanal desse que são cada região daquela tem uma característica bem diferenciada o Pantanal da região Iaquidauana que é a nossa primeira entrada no Pantanal né também tem uma característica interessante e porque foi uma das primeiras regiões a focar via municipal na questão da escolarização específica da escola do Pantanal né e aí isso foi se espalhando por Miranda por Corumbá enfim por outras regiões é uma pergunta sabe porque se não começa a ficar falando bom aí eu acho que falando em cima das pesquisas fica melhor na verdade quando eu falei para vocês a primeira pesquisa que a gente fez vamos adiantar um pouquinho depois eu coloco para essa está fora de ordem essa aqui foi então deixa eu ver também não é essa eu coloquei fora de ordem então olha para cima mas ficou fora de ordem né eu não pode já ser essa foi a primeira grande pesquisa gente a primeira experiência nossa e numa pesquisa enorme a educação no processo de constituição dos sujeitos o dito nas produções e o feito no cotidiano foi uma pesquisa enorme agora deixa eu falar para vocês até o nome a gente não falou de falar do contadão na época porque os órgãos de financiamento não eram não viam bem essa situação eles iam pelo lado do regionalismo se a universidade tem que ter uma visão mais universal enfim quem pode pesquisar regionalismo é o pessoal das ciências né enfim mas a gente conseguiu um financiamento por quatro anos e a pesquisa era muito grande ela tinha na verdade duas fases a primeira fase era uma análise da produção disponível na cultura embora como eu disse para vocês aparentemente nós não tínhamos muita coisa sobre a gente pantaneira aparentemente mas nesse inventário a gente conseguiu sim mapear muita coisa né então foi o primeiro momento nosso e na segunda fase aí sim foi o investimento nas fazendas no cenário das fazendas e das escolas no Pantanal nós começamos inicialmente com a escola que fica na base de estudos do Pantanal da UFMS a UFMS tem uma base de estudos do Pantanal das pesquisas em geral e lá funciona uma escola que é ela é vinculada a Corumbá o município de Corumbá e os professores vêm do município de Corumbá e nós começamos por lá a nossa pesquisa e depois por tantos outros lugares nós fomos a essa fazenda Taboco ela também tem indígenas lá enfim são essas facendas e as escolas nas facendas na verdade as escolas gente é cruel mas é verdade cruel e sexo em dia elas surgem na verdade não por uma luta né pela escolarização nesse movimento que tem né nas questões indígenas né o pantaneiro assim ela esquecia ele fica lá e tal e o que acontece é que ele começou né a migrar quer dizer vir para a cidade para que os filhos tivessem estudar e aí nessa questão e aí nessa questão ele é os fazendeiros se unir e começaram então a cada quatro cinco fazendas mais ou menos próximas eles montavam uma escola né para atender essas crianças conseguiam transporte ônibus e então a situação era essa para que eles permanecessem mais tempo na região né bom então vamos lá passando só aí ali aqui mesmo só para vocês terem uma ideia dos eixos dessa pesquisa e como ela ficou grande é porque eu não ficou muito claro esse dia não estou conseguindo ler e eu já não lembro de qual mas existia o eixo da produção científica existia o eixo da literatura e expressões regionais e o eixo da os eixos da comunicação gente então foi uma coisa imensa nessa primeira fase a gente não foi só olhar até as dissertações né então nas produções científicas vimos isso os arquivos mas a gente foi para literatura e expressões regionais nós temos uma grande literatura do estado sobre literatura regional sobre o Pantanal e sobre gente pantaneira inclusive o Abílio de Barros que ele mora o Manuel de Barros o próprio Manuel de Barros escreve muito sobre a nossa região e daí na comunicação que foi outro eixo também nós fomos para os jornais da cidade e vimos então várias situações na vida cotidiana da cultura sumato-grossense até que ponto eles conheciam de fato essa gente pantaneira e a gente sabe que aqui na capital o Pantanal acaba sendo bastante conhecido quando se começou a passar a novela no Pantanal então voltando agora bom esse trabalho essa pesquisa foi imensa foi muito grande e ela resultou em muita produção se você ver aqui a quantidade de produções e nem todas foram encaminhadas para a publicação resultou em alguns livros como esse aqui que são produtos das pessoas que trabalharam na pesquisa e outros também que eu não trouxe a gente conseguiu expressar muita coisa publicar muita coisa da pesquisa e principalmente nós elaboramos um caderno que foi trabalhado com os professores que era a nossa ideia inicial no projeto pesquisa estava escrito isso e nós não só entregamos esses cadernos cada caderno era um eixo daqueles que eu falei como esses cadernos resultou também numa formação de professores sobre essa sobre essa questão eu preciso conhecer essa região para eu poder ensinar mas eu preciso principalmente conhecer quem são essas pessoas e aí a segunda fase que nós fomos para as escolas aí foi uma maravilha porque nós levamos para os professores os discursos analisados dos professores então a gente conseguiu eu penso dar uma boa colaboração nesse sentido as escolas hoje tem não só o nosso material como eles tem todos os livros de literatura regional para usarem também nas aulas mas eu volto a dizer que a formação inicial na educação e na psicologia também precisam ter acesso no nosso caso aqui específico a essa população porque o nosso professor ele não tem acesso na faculdade na pedagogia nas licenciaturas ele tem uma disciplina que se chama diversidade cultural para ver tudo a questão indígena a educação especial enfim vamos lá não dá conta né gente então isso é muito complicado na psicologia a mesma coisa então nós precisamos ter buscar espaços que esses espaços que nós temos né na proposta da produção né mas que a gente precisa também né trabalhar isso na 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 formação e aí eu acho que a Bebe pode ser um caminho para isso eu só vou colocar ler só os nomes e já estou fechando só para vocês terem uma ideia de tudo que foi feito voltando para aquele anterior uma outra pesquisa decorrente daquela essa foi maravilhosa chamava-se personagens pantaneias histórias de formação educação e cultura nessa pesquisa maior nós identificamos pessoas maravilhosas mas é uma coisa incrível trabalhar com histórias de vida delas né e só para vocês terem uma ideia um deles aqui um deles aqui que é seu Geraldo esse é um típico realmente pantaneiro ele nasceu e viveu na região né ele infelizmente faleceu logo após a pesquisa mas ele a história de vida dele é urgente a gente produzir um artigo mas dava para fazer muito mais coisa com esses materiais das personagens né porque as personagens elas revelam né essa 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 gente pantaneira viva né então as pessoas precisam conhecer né então eu não posso ser um professor de escola pantaneira né se eu não conheço os costumes que passavam na primeira aí esse aqui era um outro trabalho que a professora Marlene eu e a professora Sélia também trabalhamos como bem corrente da pesquisa relacionada ao trabalho do homem quanto a vida e aí foi passado na verdade a gente focou na questão do couro porque é o que é o grande foco deles né o laço é o couro o couro o laço faz o couro faz todos aqueles apedrechos do pantaneiro e tal no passado porque não temos mais tempo então tem uma fala aí do amigo de Barros né o pantanal é para pantaneiro assim seja quanto nós aqui só para ter uma ideia veja como é que o professor vai trabalhar naquela região sem ter o mínimo de compreensão né de quem é essas pessoas de como vivem o que pensam como falam olha a linguagem manhador é uma espécie né de Paula com vários mantos de comprimento usada para amarrar as ponteiras e prender animais né puxador que é uma espécie de abertal não é o que a gente entende a régua a padrana que é uma manta de couro né que acompanha as peças de arreamento de um cavalo chincha que é a peça do arreio né os laços as peias que são as filhas de couro utilizadas como corda né então na verdade é é outra é outra história né então veja não é que nós vamos como é a questão do Lisna eles têm que ter acesso à língua e à norma padrão né claro que tem porque as brigas tem que ser por ali né a alienação é muito grande nessa região a gente tem ah tá bom a vida tá boa né a gente gosta muito não tem ideia de nada porque então agora eu posso chegar lá com um discurso né da mudança olha vamos estudar vamos ver o mundo né se eu não reconheço né essa vida deles essa linguagem e tal pode passar então na verdade eu só quero ver se eu acho que dá para finalizar essa ideia essas pesquisas todas elas partem dessa premissa a concepção de que a singularidade particular específica não se explicam por si mesmo a questão não é o pantaneiro por si né mas elas representam e personificam como universal o plural sabe-se que a região do pantanal guarda as suas especificidades mas não se pode admitir que existe uma determinada realidade do pantaneiro né para se tentar compreender o processo de constituição desse sujeito pantaneiro na visão da abordagem histórica cultural da psicologia a partir das concepções por ela adotada é importante entender que ela passa ele passa por um longo processo de aprendizagem de desenvolvimento através da qual vai constituindo os aspectos que permitirão reconhecê-lo na representação do seu fazer cotidiano não se pode passar só para a gente ver mas só para vocês terem uma ideia aquelas aquelas questões comitiva pantaneira tem gente aqui em Campo Grande que nunca viu ou que não sabe o que é uma comitiva pantaneira aqui a gente tinha listado uma série de produções de autores que produzem sobre isso pode passar sobre esse tema e acabamos mas assim o que fica para nós a gente não quer abandonar esse estudo particularmente eu na questão pantaneira a gente tem grupos que estão trabalhando que trabalham muito bem aqui a questão indígena Corumbá tem um mestrado específico na federal em estudos fronteiriços e essa questão ainda da questão pantaneira a gente precisa avançar mais retomar embora já temos muita coisa depois dessa pesquisa de trabalhos e produtos científicos nessa questão mais da gente pantaneira pessoal de ciências sociais também pesquisa muito sobre isso mas na psicologia a gente precisa de mais espaço na formação ou esse espaço que a gente tem aqui nos eventos para que as pessoas possam conhecer que essas questões são questões da psicologia porque quando eles vêm são o que eles têm a ver com a psicologia então é isso gente eu gosto muito de falar sobre isso e quero que isso chegue até as pessoas que trabalham com as políticas com os direitos humanos com a pluralidade muito obrigada 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 então vamos agora para o terceiro momento que ficou apresentado na verdade a professora Eulete Ribeiro ela que estaria presente aqui para fazer uma fala específica relativa à pauta da própria mesa Na verdade, teve uma situação de saúde, uma situação familiar que a impediu de estar nessa atividade e, na verdade, eu vou fazer uma apresentação institucional com relação ao sistema de psicologia e, nele, a questão relativa à educação. A organização dá uma fala bem institucional e, aí pela institucionalidade, nós vamos falar, então, sobre o sistema e ele como um organismo oficial que atribui a ele a regulamentação, a produção de regras legais, a orientação e a fiscalização do exercício profissional. Então, pensando por aí, pensando e atuando nessa institucionalidade, nós vamos, pode passar, a educação, direitos humanos e psicologia. Então, é preciso destacar, e nós, a gente, está colocado ali no seu artigo 26, e é bom destacar, até o público que está assistindo, o material que vai ficar disponibilizado no site do Conselho Federal, que a própria regulamentação, o próprio código de ética profissional, ele está assentado na Unigração dos Direitos Humanos. Então, a partir daí, que bom estar aqui com a Irta, estar aqui com a Sônia, trazendo relatos e a experiência e a produção científica nas universidades onde estão, onde atuam, como pesquisadoras, como professoras, até porque colegas da psicologia, trazendo todo esse conteúdo que ainda precisamos recorrer dentro da regulamentação da psicologia. Porque ela, os nossos documentos, um dos documentos que estão assentados, é a declaração dos direitos humanos, e eu gostaria de fazer a leitura do seu artigo 26, justamente porque o material vai ficar disponível. No seu artigo 26, todo ser humano tem o direito da educação. A educação será gratuita, pelo menos nos anos elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação teórica e profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no médico. Vamos lá. No seu item 2, da declaração, no artigo 26, a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento dos respeitos aos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos e devem desenvolver as atividades à ONU em prol da nutrição da paz. Então, fazendo aqui este artigo específico, o qual a própria regulamentação da profissão está acertada. Pode passar. O código de ética, que é a base, o documento norteador do exercício profissional. Também, nos seus princípios, nós vamos ter como basear o seu trabalho no respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que basam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está colocado no Código de Ética e que a Resilução 10, de 2005, institui o Código de Ética. Pode passar. Temos ali a diversão da educação básica brasileira. As nossas escolas. Nós vamos ter 181, 184 mil escolas, das quais 112, é um dos dados importantes. 112, portanto, 2 terços, é de responsabilidade municipal. Apenas 21,7% são da rede privada. 116 mil instituições de ensino oferecem um ensino fundamental no país. As matrículas. O ensino fundamental, 46 milhões de matriculados, apenas 13,9% do período integral. O ensino médio, 28 mil escolas, até de 7 milhões de matrículas no ensino médio. Docentes, mais de 2 bilhões de professores de educação básica brasileira, 80% de mulheres. Veja o quanto o sistema conselho, em parceria com as instituições do seu superior, as entidades da psicologia, temos a fazer, considerando toda a diversidade, a diferença que existe nesse grande território. Vamos passar. Passando aos dados, né? Os douteadores de acumulação de CFP. Nós vamos trabalhar. Quais são os documentos? São as deliberações que ocorrem nos congressos nacionais da psicologia, o CNP. Nós temos ali, né? Dois documentos. Estamos trabalhando. Estamos falando da gestão automática. No oitavo CNP. E no nono CNP. E agora nós temos o décimo CNP, que aconteceu recentemente em junho. E que a nova gestão deverá nortear todo o seu trabalho. Ou seja, um trabalho que tem uma discussão dentro da psicologia, justamente para denunciar, apontar os gargalos. E a partir de toda a produção nos congressos nacionais da psicologia, produzir a sua proposta de ação dentro do sistema concílio, que dê conta de contemplar todas as condições e situações ainda não superadas na psicologia, especificamente na psicologia e na educação. Vamos lá. As deliberações. Nós temos também, por deliberações no Congresso Nacional da Psicologia, nós temos um trabalho. Especificamente, parceria com a BRAP, com a BAP-E e com o FEIP. O FEIP é o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia, que agrega todas as entidades nacionais da psicologia e instituições de ensino superior. Apoiar as iniciativas que visem inserir a psicologia no sistema de ensino educativo público. Também, com a deliberação do CRP, nós temos um combate à patologização e à meditalização da vida e na educação. As políticas públicas. Difundir, as políticas públicas de educação. Difundir, promover e fortalecer as discussões acerca da atuação das psicólogas nas políticas públicas de educação. E também, com base na moção que ocorreu neste oitavo CRP, a moção contra o processo de meditalização da vida e na educação. Pode passar. As deliberações do 9º Congresso Nacional da Psicologia. O que é que eu quero destacar? Com relação aos direitos humanos. Promover um debate para a implantação e implementação da matriz curricular das instituições de ensino superior. A discussão sobre temas transversais, na perspectiva dos direitos humanos, dos direitos sociais e fundamentais nas políticas públicas. Fomentar reflexões e posicionamentos coerentes com os preceitos éticos da profissão, em articulação com as demandas da sociedade atual. Desenvolvendo discussões e ações que aproximem a comunidade acadêmica acerca das políticas públicas e garantias de direitos. ampliar os debates sobre a despatologização da vida, a fim de promover ações e possibilitar visibilidade de diferentes subjetividades do ser humano, promovendo a garantia de direitos. Acabamos de ouvir aqui a fala das duas professoras, trazendo as seis especificidades e que está aí propondo o conselho com relação a isso. O sistema conselho. O sistema pode passar. Com relação à formação. Ampliar os debates sobre a despatologização da vida, a fim de promover ações, possibilitem visibilidade, de diferentes subjetividades do ser humano. Com relação à educação. Promovam a publicização do fazer da psicóloga na educação. Abrangendo as práticas profissionais desenvolvidas em diferentes contextos educativos, dados dando continuidade na socialização da psicologia na educação. Mostrar a importância da crescência dos psicólogos e psicólogas escorais na educação. E ampliar a divulgação das referências técnicas para a atuação dos psicólogos e psicólogos em educação básica. O caderno aqui. Por sinal, fizemos o lançamento, o caderno atualizado, na dada de ontem, aqui mesmo, na APE, no nosso caderno. Este caderno, ele teve a sua primeira edição no ano de 2003 e a gestão do sistema do Conselho Federal de Psicologia definiu pela atualização de todos os cadernos e ontem foi o dia do lançamento do caderno atualizado. E destacando que, em novembro, faremos o lançamento de mais 11 cadernos por ocasião do evento da Abraço. Desses 11 que serão lançados, 6 serão inéditos, dentre eles, os cadernos relativos à sua participação dos povos nacionais. e os cadernos relativos à sua participação dos povos nacionais. Isso, e todos os povos nacionais serão lançados e aí fica o convite também para a citação deste convite. O que mais? A formação, a gente pode passar, né? As publicações do CFP relacionadas à psicologia escolar. O CFP foi protagonista na campanha, não a medicalização da vida. Veja que nós estamos batendo, né, enfatizando este ponto dentro do sistema. As publicações e referências que acabei de falar, em 2013, a de 2000. Psicologia escolar. O que fazer? O que fazer é isso? Em 2016. E acabei de falar também do nosso caderno de Achaçá. Já estamos no fim. Violência e preconceito na escola, né? Contribuições da psicologia em 2019. O relatório está disponível no site do CFP. E também informar que fizemos o lançamento aqui no dia de... Na quinta-feira, fizemos o lançamento. E aí ainda há alguns materiais impressos por Tantico. Depois você vê o material. Tá bom? O que mais? O projeto de lei 3688 de 2000. Estamos, neste momento, em uma mobilização muito forte dentro do sistema Conselho de Psicologia, considerando que estamos na próxima semana. Provavelmente, tudo indica que o PM 3688 vai para a pauta do Congresso Nacional, né? Da Câmara dos Deputados. E estamos aí precisando da mobilização da categoria e sociedade para que a Câmara possa aprovar o PM. E, a partir daí, trabalhamos com a sanção presidencial e com a regulamentação deste fazer. E a regulamentação deste fazer precisa contemplar o que estamos aqui, neste Congresso, discutindo em tantas mesas e, em particular, nesta mesa. O que mais? Pode passar. A violência e preconceito na escola, acabamos de falar. Desafios, construção de uma política pública em educação centrada em três pilares. Na rede de proteção social, no acompanhamento de estudantes, professores, equipes gestoras, familiares, na promoção da aprendizagem. E o trabalho deve ser feito em equipes multiprofissionais. Pode passar. A medicalização, falamos bastante. Pode passar, que já vai esgotando o nosso tempo. Atuação do Conselho Federal junto ao Legislativo. Já destaquei sobre o 3008.8, que estamos aí na evidência de uma aprovação CFP, como parecer favorável. E, destacando ali os artigos 1º e 2º, que trata da importância da atuação na rede pública de ensino, desde que, com base no projeto pedagógico da instituição, considerando as realidades, considerando a instituição, considerando a cultura, considerando a realidade do contexto de cada rede. Muito bem. Pode passar. O PL 848, 8489. CFP contrário ao PL, considerando... Volta um pouquinho. Por favor. O que que esse PL diz? pressupõe pessoas como diagnóstico, dislexia e outros transtornos funcionais específicos como desortografia, desacalculia, transtornos perto de atenção, hiperatividade, entre outros, devão-se estar contemplados na LDB e na modalidade da educação. Então, este PL, o CFP, tem uma posição contrária, porque ela precisa estar contemplada na base da lei de registro e base da educação. Pode passar. Volta só um minutinho. O CFP apresentou o parecer ao PL, indicando, dentre outras, que os diagnósticos de forma de atenção em saúde, referentes a transtornos específicos de aprendizagem, de teste de atenção e hiperatividade, são algo de um profundo dissenso entre a comunidade científica. Este é um dos itens do parecer que foi encaminhado especificamente, contrário e justificando a este PL. Pode passar. O PL 3517, que dispõe, novamente, sobre o diagnóstico e tratamento de desalinha na educação básica. o CFP, parecer contrário ao CFP. O CFP apresentou o parecer contrário. E, para não lhe derrondar, qual é a posição do Conselho Federal? apoia a iniciativa de atenção na pessoa com problemas de aprendizagem, desde que não seja baseada na medicalização, que tanto e a base de todo o trabalho realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, que tem em sua base o Congresso Nacional da Psicologia. Encerrado o tempo, nós vamos, então, veja aqui, passo mais um pouquinho, carinho, o PL, a doação, isso, audiências públicas participando. E, no dia 14 de 5, portanto, bem recente, o Conselho Delegal participou da audiência pública segurança nas escolas, em virtude do que aconteceu na cidade de Suzano, em Santos. No dia 15, nós participamos do lançamento da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Violência das Escolas. O CFP teve a oportunidade de apresentar a pesquisa, essa pesquisa que acabamos de nos referir, a pesquisa Violência e Preconceito na Escola, que teve a participação de 10 universidades em uma universidade federal de Mato Grosso do Sul e foi coordenada pela Universidade Federal do Mato Grosso. Então, estão ali as 10 universidades, o Conselho Federal de Psicologia, o Fórum de Entidades Nacional da Psicologia, o FEMPRE, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e a Federação Nacional dos Sindicatos Psicólogos Aferantes. Então, essa pesquisa grande, o envolvimento das universidades, de todas as regiões, de núcleos, de estudos e pesquisas dessas universidades, portanto, um documento que também precisa ser expandido, divulgado e, inclusive, o material está disponível online para todas as psicólogas e psicólogos, estudantes e para a sociedade geral. Bem, podemos ir encerrando, acho que já passa mais um pouquinho. Encerrado aqui uma fala bem institucional, o trabalho que é a base de documentos, documentos que são os golejadores das atividades e da política do Sistema Conselho de Psicologia, conduzido pelo Conselho Federal e todos os 24, agora, vintimados com os seus regionais de psicologia. agora, vocês ficaram lá com as ondas, não é? Esgarraram do ar, do ar e do ar. Bem, podemos, aqui eu gostaria que cada, cada integrante da mesa pudesse fazer suas considerações para que a gente possa já dar por encerrada um minutinho, Thais, um minutinho para a gente fazer esses encerramentos, começarmos por você, e como eu já disse inicialmente, eu agradeço a possibilidade de trazer a pauta indígena para a discussão da psicologia. Fiquei muito feliz em ouvir a Sônia quando ela disse que essas pesquisas também é da natureza da psicologia. A gente tende a ficar muito enquadrado de algo muito... E aí é importante quando você faz essa questão adicional da patologização, da medicalização e aí quando a gente pensa essas subjetividades e singularidades, imagina pensar isso contextualizado ou descontextualizado, de não garantir o direito à sua organização social a se expressar, direito às especificidades culturais, à pluralidade do povo. E a psicologia é feita para isso. Ela deve ser construída para um compromisso social, político, que acompanhe essas mudanças culturais ao longo do desenvolvimento da sociedade e das subjetividades humanas. Então, não são minorias, a gente usa muita palavra minoria, os pausos, não são minorias, a gente pode pensar na realidade do país e considerar isso como uma riqueza, como uma riqueza para a nossa ciência, pensar essa aproximação e esse diálogo, uma riqueza para o país no aspecto cultural, uma riqueza para a sustentabilidade. Eu coloquei no início o Luiz Maggio sobre essa Amazônia e aí a gente também precisa pensar essa abrangência do meio ambiente em que vivemos, que respiramos, aspiramos e que nos compõe enquanto pessoa, enquanto sujeito e que a psicologia também não pode ficar fora dessa discussão. A gente também precisa ter um posicionamento em relação a tudo que está acontecendo na atualidade. então ficou muito grata, foi um prazer, uma alegria estar com vocês e trazer um pouquinho da pauta da escolarização no contexto indígena. Muito obrigada. Aleluia. Bom, eu estou encantada também com essa proposta da mesa e vou reforçar novamente essa questão da formação. Eu acho que a gente tem que pensar estratégias de estar inserindo a psicologia nesses espaços da formação inicial e mesmo na pós-graduação, que também tem sido talvez um pouquinho mais aberto e eu penso que a BEP, Associação Brasileira de Ensino da Psicologia e particularmente aqui o nosso núcleo regional, em relação às escolas portaneiras, podemos desenvolver um pouco essa mobilização em torno da inserção dessas temáticas da cultura portaneira, da questão dos estudos profeiriços, que é uma questão muito forte aqui para nós, afinal, é psicologia para todos e todas. Obrigada, obrigada e então queria agradecer as pessoas que puderam acompanhar a transmissão, informar que o vídeo estará disponível no Facebook do Conselho Federal de Psicologia e agradecer mais uma vez o livro do Sônia e agradecer a participação dos internados. Um grande abraço e um grande abraço